Nos próximos capítulos da novela Travessia, sabendo que o Ari pretende dar um novo golpe no pai da Kiara, Leonor se aproxima de Guida e diz... Eu não contei nada pra Cidália, mas eu enganei o Ari. Eu escondi algo nas coisas dele. Quando ele perceber, vai ser tarde demais. As duas comemoram, e em seguida, Guida diz... Eu queria te ajudar nisso. Esse Ari deve ter muita coisa escondida em casa. Se a gente achasse, daria pra afundar ele ainda mais. Vai ser nesse momento que Guida decide invadir sua própria casa que o Ari tá morando, para encontrar algum podre dele. Leonor pega a chave do Gil e invade o apartamento de Ari. Cada uma vai achar uma coisa chocante. Quando Ari pisar na empresa, ele vai se lascar de uma forma inacreditável. Serão dois castigos e meio. Esse meio é o pior. Tudo poderá acontecer, quando Leonor chegar em sua irmã, e dizer... Eu não comentei nada com a Cidália, a Kiara, e muito menos o pai dela. Mas eu enganei o Ari. Guida se interessa pelo assunto na mesma hora, e pergunta... Como assim, Leonor? Do que você tá falando? Leonor responde... Eu descobri que o Ari tá planejando dar outro golpe no pai da Kiara. Por isso eu preparei uma surpresinha. Coloquei uma coisa na sala dele, que eu tenho certeza de que ele jamais irá se esquecer. A alegria do Ari vai terminar, quando ele perceber o que tem escondido nas coisas dele. Guida se interessa mais ainda pelo plano de sua irmã. Leonor sussurra o que colocou dentro da sala de Ari. E em choque, Guida comenta... Pois então... Vamos ver se vai... Agora ele vai aprender que tá mexendo com a pessoa errada. Rapidamente... Guida e Leonor vão até o pai de Kiara. Curiosa... Guida pergunta... Meu amor... Aquelas folhas em branco que você deixou aqui... E o Ari assinou... Você sabe quantas daquelas folhas você fez? O ricaço pensa um pouco... E responde... Eu fiz várias, ué. Pensei que estava fazendo para minha filha. Guida continua conversando com o ricaço. E logo depois, vai falar com sua irmã. Leonor e Guida chegam à conclusão de que Ari pode estar com o restante das folhas em branco. Preocupada, Leonor fala... Mas é claro... O sem-vergonha do Ari vai usar o restante das folhas... Para dar esse outro golpe. Guida diz... A gente precisa dar um jeito de encontrar essas folhas, Leonor. Mas onde será que o Ari guarda elas? Leonor responde... Na casa dele, não sei. Ou talvez no apartamento que o tal Gil mora. Guida diz... Eu vou usar a chave da mansão para entrar lá... Em um momento que o Ari não estiver. Enquanto isso... Você dá um jeito de pegar a chave do apartamento com o tal do Gil. E procura lá dentro também. Leonor fala... Pode deixar... Eu vou encontrar essas folhas em branco. Mas a gente não pode esquecer... Que o mais importante de tudo... É o que eu escondi dentro da sala dele. Guida dá risada... E comenta... Eu mal posso esperar para ver a cara dele. Leonor diz... Quando o Ari descobrir o que eu escondi nas coisas dele... Vai ser o fim desse crápula. Vamos lá... Vamos procurar essas folhas em branco. Com toda a pressa do mundo... Leonor e Guida saem para encontrar as provas contra Ari. Guida vai até a mansão que alugou para o Sem-Vergonha. E aguarda no lado de fora. Esperta... Ela observa toda a movimentação... E diz... Assim que todo mundo sair... Eu entro para procurar aquelas folhas em branco. Enquanto isso... Leonor chega na empresa. Vai até as coisas de Gil. E pega a chave do apartamento... Sem que o rapaz pudesse perceber. Esperta... A sobrinha de Cotinha... Corre até o apartamento em que Ari morava com Gil. Leonor entra... Caminha na ponta dos pés... E diz a si mesma... A barra está limpa. É agora ou nunca. Em menos de um segundo... Leonor começa a procurar em todos os cantos à sua volta. A mulher abre todos os armários e gavetas... Que encontra pela frente... E questiona consigo mesma. Onde será que o Sem-Vergonha do Ari... Escondeu essas folhas em branco, meu pai do céu? Eu preciso achar essas folhas... Antes que ele descubra o que eu escondi na sala dele. Quando ele ficar sabendo que eu escondi aquele negócio lá... Ele vai entrar em pânico. Mas eu preciso achar as folhas em branco antes. Leonor continua procurando... Até que embaixo da cama... Encontra um envelope lacrado... Com várias folhas em branco... Assinadas pelo pai de Kiara. A irmã de Guida regala os olhos na mesma hora... E fala... Achei você... Achei o que estava procurando... Se eu juntar essas folhas em branco... Junto com o negócio que eu escondi dentro da sala dele... Vai estar tudo pronto... O Sem-Vergonha vai ter o que merece... Enquanto isso... Guida observa o momento em que Núbia sai da mansão junto com Tonho. Sem perder tempo... A mãe de Rudá anda na ponta dos pés... E usa sua chave para entrar em casa. Não demora muito até que lá dentro... Guida confere que está sozinha... E questiona consigo mesma... E agora, meu Deus do céu... Por onde será que eu começo a procurar? Já sei... Eu vou no quarto dele! Esperta! Guida corre até o quarto do Sem-Vergonha... E começa a procurar em todos os cantos à sua volta... Sem imaginar que nesse momento... Sua irmã já achou que elas estavam procurando... De repente... Guida abre uma das gavetas... E encontra um papel escrito... Sigiloso... Não abrir... Curiosa... Ela questiona consigo mesma... O que será que é isso? A mãe de Rudá começa a ler todos os documentos que encontra pela frente... E entra em choque com o que vê... Eu não posso acreditar em uma coisa dessas... Meu Deus do céu... Agora está tudo explicado... Agora tudo faz sentido... Eu tenho que fazer uma coisa... O telefone de Guida começa a tocar... Ela atende... E do outro lado da linha... Leonor avisa... Eu já encontrei as folhas em branco, Guida... Isso daqui junto com o negócio... Que eu escondi na sala do Ari... Já é o suficiente para a gente acabar com ele... Ainda em choque... Guida diz... Leonor... Eu acabei de encontrar uma coisa muito pior que essas folhas em branco... Ou qualquer coisa que você poderia imaginar... Eu tenho que sair dessa casa agora mesmo... Me encontre mais tarde... Leonor se interessa pelo assunto... E antes de ir embora do apartamento de Ari... Ela guarda todas as folhas em branco em sua bolsa... E coloca outra coisa no envelope... Não demora muito até que Leonor se encontra com sua irmã... E as duas juntam todas as provas que reuniram contra Ari... Guida mostra para sua irmã... O que a encontrou na casa de Ari... E em choque... Leonor comenta... Meu Deus do céu... Esse cafajeste é muito pior do que a gente podia imaginar... A gente tem que dar um jeito de levar isso para a polícia agora mesmo... Leonor corre para fazer o que falou... Junta todas as provas que tem... E vai até a delegacia de sua prima... E Lua recebe... E pergunta... O que aconteceu, Leonor? Posso ajudar com alguma coisa? Leonor responde... Sim... Eu descobri umas coisas sobre o Ari... Depois que eu escutei ele dizendo que ia dar mais um golpe no pai da Kiara... Por isso eu fiz uma investigação pessoal... E descobri várias coisas... Uma delas é isso que a Guida encontrou na casa dele... Elô pega as provas contra Ari... E entra em choque com tudo o que lê... Meu Deus... Eu suspeitava que esse Ari não prestava nem um pouco... Só não imaginava que poderia chegar a esse ponto... Leonor a interrompe... E avisa... Essa nem é a pior parte, Elô... Eu descobri que o Ari esconde uma coisa na sala dele... Dentro da empresa... Capaz de colocar a vida de todo mundo lá em risco... Preocupada... Elô pergunta... Do que você está falando, Leonor? Leonor confere que não tem ninguém por perto... E conta para sua prima o que Ari esconde na sala... A delegada arregala os olhos na mesma hora... Toma um susto enorme com o que escuta... E questiona... Você tem certeza disso que está me falando? Leonor responde... Certeza absoluta... Rapidamente... Elô manda... Ione... Junta a equipe agora mesmo... Vamos na empresa fazer uma busca na sala do Ari... Se a gente encontrar alguma coisa... Já trazemos ele para o xadrez hoje mesmo... Com toda a pressa do mundo... Ione faz o que a delegada mandou... E começa a juntar diversos policiais para a operação... Momentos se passam... Até que Elô chega acompanhada de sua equipe na empresa... Cidália aparece ao lado do pai de Kiara... E confusa pergunta... Elô? Ao que nós devemos a honra de sua visita? Elô responde... Eu tenho um mandado de busca na sala do Ari... Alguém pode me mostrar onde é que fica? Quando escuta aquilo... O pai de Kiara abre um sorriso de orelha a orelha... E fala... Deixa que eu mesmo faço questão de te levar até lá... Elô sai acompanhada do empresário... E diversos funcionários começam a seguir eles... Cidália, Kiara e Leonor vão atrás... E logo depois... Guida chega e avisa... Eu tinha que vir... Não podia perder essa cena por nada no mundo... Elô entra na sala de Ari... E confuso... Ele questiona... Delegada... O que a senhora tá fazendo aqui? Elô responde... Eu soube que você esconde uma coisa aqui, Ari... Por isso eu vim com um mandado... Pode ficar em pé... Minha equipe vai procurar... Ari vê que todos os funcionários da empresa estão se aproximando... E nervoso... Ele fala... Não tem nada aqui... Eu não escondo nada... Elô encara... E diz... Isso é o que nós vamos ver... Leonor observa tudo com um sorriso no rosto... Elô, Ione e os outros policiais... Começam a revistar tudo ao redor deles... E cínico... Ari diz... Vocês podem procurar o quanto for... Eu duvido que consigam encontrar alguma coisa... De repente... Elô abre uma das gavetas... Tira um papel de dentro... E fala... Olha isso... A prova de diversos desvios de dinheiro... Feitos por você, Ari... Quando escuta aquilo... Ari entra em pânico... Começa a gaguejar... E fala... Eu não sei o que é isso... Eu nunca vi esse negócio na minha vida... Eu juro... Leonor observa tudo com um sorriso no rosto... E mais nervosa ainda... Guida questiona... E os comprovantes que eu encontrei na sua casa, Ari? Você também vai dizer que nunca viu antes? Ari começa a tremer de ódio... E questiona... Que comprovantes? Guida responde... Eu entrei na sua casa... Ou melhor... Na minha casa... Eu mexi nas suas coisas... E encontrei dois comprovantes de transferências... Para os médicos que fizeram o DNA da brisa... Você pagou os dois para eles dizerem que o Tonho não era filho dela... Nesse momento... Todos no local entram em choque... Ari quase faz xixi nas calças de tanto medo... E grita... Eu não sei do que ela tá falando... É tudo uma invenção dela e da irmã dela... Uma confusão enorme começa... Elô coloca algemas em Ari... E o leva preso enquanto surta... Todos os funcionários da construtora se emocionam... E aplaudem a prisão do sem-vergonha... Guerra se aproxima de Guida e Leonor... E agradece as duas... De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei... E inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este... E ainda tem mais novidades... Pra ficar sabendo... Basta clicar no vídeo que tá aparecendo pra você aí na tela... Todo dia depois da novela... Tem resumo aqui no canal... E eu estou te esperando...